CBN Campinas Voltamos com o CBN Campinas desta segunda-feira, Guilherme Perangeli aqui ao meu lado e traz pra gente, né, os deputados tanto no âmbito federal quanto no estadual deputados eleitos aqui pela região de Campinas muito bom dia Guilherme. Bom dia Paradella e todos que nos acompanham, exatamente são quatro deputados federais eleitos e oito deputados estaduais nas eleições de ontem, ao todo o estado de São Paulo elegeu 70 deputados federais e quatro então aqui da região foram esses, Bruno Gannem do Podemos Paulo Freire da Costa do PL Carlos Sampaio do PSDB e Jonas Donizete do PSB. Bruno Gannem? Gannem. Tem base eleitoral em Indaiatuba e teve 141 mil votos atualmente, ele já é deputado estadual, então ele foi reeleito outros três eleitos tem como base aqui Campinas, desculpa deputado estadual, agora ele passa a ser federal, desculpa quem foi reeleito foi o Paulo Freire da Costa e também Carlos Sampaio, Paulo Freire teve 161 mil votos e Carlos Sampaio 98 mil, eles seguem na Câmara então e quem retorna é Jonas Donizete após dez anos, ele que foi eleito em 2010 para deputado federal, deixou o cargo após vencer as eleições municipais aqui em 2012 e agora retorna com 84 mil votos. Outros candidatos aqui da região bateram na trave e não foram eleitos por conta do quociente eleitoral, são os casos do Denis Andia do MDB, que é ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste e Pedro Tourinho do PT, que é ex-vereador aqui de Campinas eles ficaram à frente de quatro candidatos que foram eleitos e mesmo tendo mais votos eles não conseguiram se eleger por conta dessa cláusula de proporção partidária. Lembrando que a posse desses 70 deputados federais, quatro aqui da região, será no dia primeiro de fevereiro de 2023. Falando agora dos deputados estaduais, a região então teve oito eleitos, foram eles Rogério Nogueira do PSDB, Oséias de Madureira do PSD, Valéria Bolsonaro do PL, Gilmacy Santos do Republicanos, Ana Perugine do PT, Rafa Zimbaldi do Cidadania e Ricardo França e Clarice Ganem do Podemos. A Assembleia Legislativa do Estado conta com 94 deputados estaduais e nessas eleições o mais votado em todo o estado foi o Rogério Nogueira, que tem base política em Indaiatuba, ele recebeu quase 140 mil votos, foi reeleito, aliás, ele é deputado estadual desde 2003, ele foi eleito pela sexta vez consecutiva, ou seja, a quinta reeleição, né? O Oséias de Madureira de Sumaré assumirá a vaga pela primeira vez, ele teve 137 mil votos, a deputada estadual Valéria Bolsonaro tem base aqui em Campinas, foi eleita com 131 mil votos, Gilmacy Santos teve 96 mil votos e foi reeleito, vai para o segundo mandato dele na Alesp e quem retorna à Assembleia após anos de ausência é Ana Perugine, que tem base em Hortolândia, ela teve 79 mil votos e aqui em Campinas o mais votado para o cargo foi Rafa Zimbaldi, ele conseguiu no total em todo o estado quase 77 mil votos, foi reeleito e vai para o segundo mandato na Alesp. Além de Rogério Nogueira em Indaiatuba teve ainda mais dois deputados estaduais eleitos, Ricardo França com 61 mil votos e Clarice Ganem com 59 mil votos. Os deputados estaduais assumem os cargos somente em 15 de março de 2023, mas isso se dará pela última vez nessa data porque houve uma votação, uma emenda, né? E a partir da próxima legislatura, não é essa? A seguinte, em 2027, a posse também será em 1º de fevereiro, a mesma data em que os deputados federais assumem Paranel. Então tá aí, obrigado Guilherme Pierangeli fazendo esse apanhado aqui pra gente, trazendo os eleitos por Campinas e região pra Assembleia Legislativa e também pro Congresso. Bom, vamos conversar com um que foi eleito, tá retornando.